Esse é o Ancapsu, e a gente vai falar agora sobre o Temer, que quer fazer um filme contando a versão dele do impeachment da Dilma. Ele quer principalmente contrapor a ideia do PT de que teria sido um golpe. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por o duplo JP Costa, a Leglander de Ovais e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, esse é um dos pontos que eu sempre fui muito crítico da eleição do Lula. Eu falei para vocês que é muito ruim o PT voltar ao poder, porque uma das coisas que eles certamente vão tentar vender ao longo desse governo do Lula é que todo o problema foi o golpe que aconteceu em 2016. E não teve golpe nenhum em 2016. A Dilma caiu por vários motivos. Ela fez a pedalada, ela sofreu o processo de impeachment, tudo dentro dos conformes, não houve golpe nenhum ali. Foi mais do que merecido. Ela deveria nem sequer ter disputado a eleição de 2014, a verdade é essa. E mais do que isso, muita gente atribui todo o problema do PT à administração da Dilma, mas a verdade é que o problema já vinha lá da administração do Lula. Foi o Lula que em 2008 não quis assumir a crise mundial, acabou ampliando a base monetária brasileira e jogando o Brasil num abismo que a Dilma só teve que tentar, estava só tentando gerenciar esse troço. Então, a culpa do fracasso da Dilma foi também do Lula no final das contas. E tudo seguiu o devido processo, teve a denúncia, teve a votação no Congresso, o próprio STF foi chamado a validar o processo e aceitou e validou. Lembra? O Lewandowski foi quem presidiu o impeachment da Dilma e deu a sentença final no final das contas. Então, não tem que se falar em golpe de maneira nenhuma, mas vocês sabem como é que funciona a esquerda. Quem não está aqui desde bastante tempo, talvez não tenha percebido como é que a coisa funciona. A esquerda perdeu aqui em 64, quando teve o golpe de 64, como eu falei para vocês, lá em 64 foi golpe mesmo, não tem esse negócio de dizer que foi dentro da lei. Não, foi golpe em 64. Não foi golpe no dia 30 de março, dia 31 de março, que foi quando o general Olímpio Mourão desceu com os tanques de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro. Ali não foi golpe. Por quê? Porque ali efetivamente o presidente brasileiro, o Jango, fugiu para o Uruguai, ficou com medo, fugiu para o Uruguai, a Câmara decretou a vacância do cargo e empossou um... É Martinelli o nome do cara? Agora eu não lembro. Empossou um governo temporário ali. Ali não foi golpe. Ali realmente foi tudo certinho. O problema foi no dia 6 de abril ou 7 de abril, quando o governo decretou o Ato Institucional 1. Aí foi golpe. Ali foi o golpe. Por quê? Porque o Ato Institucional não está na Constituição. Então ali ele já tirava um monte de ministro do Supremo, tirava o mandato de um monte de deputado. Enfim, ali foi o golpe. O golpe começou no dia 6 ou 7 de abril, eu não lembro a data exata. No início de abril, um ato institucional 1. Aí foi golpe mesmo. Se não está na Constituição, é golpe. Então, o golpe de 64 existiu. E o que a esquerda fez nesse tempo todo? Ficou justamente trabalhando a parte cultural, a parte educacional. Se você reparar, hoje em dia o que você aprende na escola são as piores coisas sobre o golpe de 64. E veja, não vou passar pano para o golpe não. Foi o golpe de 64 mesmo. Foi ruim. A questão toda que se faz, e eu já falei sobre isso em vários vídeos, é que realmente havia sim o risco de golpe comunista no Brasil. Hoje em dia, todo mundo acha comunismo uma palhaçada. Ninguém teria coragem de botar comunismo no Brasil. Mas lembra, o golpe em Cuba, toda aquela revolução cubana foi em 1959. Era pouco tempo atrás. 59, 64, 5 anos antes tinha sido a revolução cubana. Naquele período, havia um deslumbramento com o comunismo. Tanto que toda a esquerda brasileira é meio deslumbrada com o Fidel Castro. O sonho do Lula, o sonho da esquerda brasileira, era fazer uma revolução igual a do Fidel Castro. Então, naquele momento, havia sim um deslumbramento. Você não tinha ainda a visão que a gente já tem hoje, depois da queda do Muro de Berlim, que todo mundo viu a desgraça que era a vida na União Soviética, a vida na cortina de ferro. Todo mundo viu claramente aquilo que Mises previu lá em 1921, que o comunismo falharia devido à impossibilidade do cálculo econômico. Isso ia gerar a alocação errada de recursos, cada vez mais ineficientes, a ponto que a sociedade empobreceria. E aconteceu exatamente isso que o Mises previu lá em 1921 no bloco comunista. Mas naquela época, bicho, em 1964, você não tinha essas informações. Eu lembro, no início dos anos 80, eu já era jovem ali, eu já via as notícias e você não tinha essas informações de como é que estava a situação na cortina de ferro. O motivo de se chamar cortina de ferro era justamente isso. Não tem como saber o que está acontecendo do lado de lá. E a propaganda comunista sempre dizia que estava tudo bem, que a União Soviética era um paraíso, o comunismo funcionou e coisa e tal. Foi só quando caiu o muro de Berlim, que logo depois caiu a União Soviética e coisa e tal, que a gente ficou sabendo exatamente o que estava acontecendo ali. E hoje em dia ninguém mais leva o comunismo a sério. Embora muita gente ainda repita aquelas propagandas de Cuba. Que não que Cuba tem um sistema de saúde fantástico, que, nossa senhora, que erradicou a pobreza, que não tem pessoas na rua, não tem crianças na rua em Cuba e coisa e tal. Aquelas coisas que é propaganda. Mas o pessoal repete. Comunistas sempre foram bons de fazer propaganda. E fazer a coisa funcionar eles não sabem não. Mas fazer propaganda eles são muito bons. Enfim. Então, esse é um ponto que é muito importante. Por quê? Porque hoje eu estou aqui falando para vocês. Todo mundo sabe que não foi golpe em 2016. Está mais do que na cara. Foi tudo votado. O STF controlou tudo ali. E o STF, lembra, é de maioria indicada pelo Lula e pela Dilma. Ou esse STF indicado pelo Lula e pela Dilma não teve como impedir o impeachment. Se eles tivessem uma oportunidade, eles tinham. Estava tudo certinho. Havia sim o crime de responsabilidade da Dilma. Então, assim, estava tudo certo ali. Não foi golpe de forma alguma. A gente sabe. Eu sei. Você sabe. Mas você já parou para pensar como é que vão ser, por exemplo, as crianças que estão nascendo agora, que não viveram nada disso, que vão estudar na escola daqui a 20 anos, vão estar entrando na escola e coisa e tal, vão estar aprendendo as coisas. Adivinha qual versão dessa história os professores vão estar contando daqui a 20 anos. A gente não vai estar mais aqui. Eu já vou ter morrido. Você, eu não sei qual a sua idade, mas daqui a pouco a gente não está mais aqui. E essa história é assim que funciona. É assim que a esquerda tenta preservar ou tenta fazer a propaganda dela. Justamente dessa forma. Votar no Lula foi ruim a este ponto. Porque não apenas reabilitou o ladrão, o corrupto do Lula, como vai permitir eles impregnarem no Estado brasileiro essa proposta de que houve um golpe em 2016, quando não houve. E o Temer fazendo esse filme, eu acho uma coisa positiva. O filme parece que vai ser bancado pela Fundação Ulisses Guimarães, que é uma fundação lá do PMDB. Então vai ter o interesse justamente de reabilitar a gestão do Temer. Porque eu acho que a gestão do Temer foi muito boa. A reforma trabalhista do Temer foi importantíssima. A gestão do Temer realmente estancou a tragédia econômica que estava acontecendo na gestão da Dilma. Então eu acho muito importante deixar isso registrado para minimizar o risco disso ser chamado de golpe lá na frente. E a minha expectativa também é que com a informação descentralizada e distribuída, nunca mais eles vão conseguir fazer isso que eles faziam antes. Eles faziam esse tipo de coisa, essa ideia de dizer que nazismo é de direita. Pronto, botaram na cabeça de todo mundo. Se você perguntar para qualquer acadêmico, qualquer historiador, ele vai te dizer que nazismo é da direita, quando não tem lógica nenhuma. Mas a informação descentralizada e distribuída permite que a gente conteste esse tipo de informação. O nazismo era fortemente autoritário, botava muito poder no controle do Estado. O fato de que Hitler permitiu algumas empresas privadas, isso não significa que isso é capitalismo. Se é o Estado controlando tudo, é socialismo, é esquerda. Ok, tinha outros problemas ali, outras coisas erradas além disso, por isso que muita gente considera que é na verdade uma terceira via, uma coisa independente de esquerda e direita, e eu concordo com isso, mas o fato é que a esquerda tenta jogar o nazismo para a direita o tempo todo. E até a era da informação descentralizada e distribuída, eles conseguiam. O mesmo vai acontecer com esse caso do impeachment da Dilma de 2016. Então é muito importante esse filme do Vampirão. Acho que é um dos grandes presidentes do Brasil, muito subavaliado no final das contas, o governo dele foi bom. Ah, teve a conversa lá com o Joel, lá da JBS. Aquilo ali foi na cara que armaram para cima dele. E ele caiu, tem esse erro dele aí nessa história, mas no final das contas, se você pegar o resultado final do governo dele, foi excelente. Ele conseguiu recuperar a economia que estava destruída na época da Dilma e ainda lançou muitas bases importantes que foram florescer ao longo do governo Bolsonaro. Infelizmente, agora com a volta do Lula, meu amigo. Salve-se quem puder, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.